E aí galera, Tom Games Brasil aqui com mais um vídeo pra vocês Pessoal, dessa vez eu estou com Dark Souls 3 Pra quem não me conhece a fundo, eu sou muito fã da franquia Dark Souls Eu não sou nenhum expert, mas eu vou fazer um começo de gameplay aqui E mostrar mais ou menos pra quem quer começar e quem acha que é muito difícil O que é Dark Souls? Estamos de volta galera, então pessoal, não esquece de deixar aquele like se estiver gostando Se inscreva se for a primeira vez no canal E deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo E se vocês querem mais vídeos como este ou até mesmo da própria série Dark Souls, tá bom? Bom, como eu estava falando, Dark Souls sempre começa com uma cinemática fodástica Que é pra te situar sobre o universo que está em volta E aqui é o primeiro ponto galera, é a criação do seu personagem Bom, aqui a gente pode dar um nome para o nosso personagem Vamos colocar a Cheryl E aqui que vem o ponto galera, a classe Qual classe que eu vou escolher? Dark Souls, assim como Skyrim A classe que você vai escolher inicial Ele não quer dizer que você vai ser isso até o resto da sua jogabilidade Não é que nem Final Fantasy, por exemplo Que você escolhe o mago, você vai ser mago até o final Não, não funciona assim Aqui você é só o inicial Você vai pegar os atributos iniciais E por exemplo, eu quero que o meu comece como Clérigo Beleza, você vai começar com a força 12 Mas eu quero que lá na frente ele use só espada e armadura forte Vai colocando em vitalidade, vigor e força Que ele também vai se transformar em um cara que vai tancar tudo Ah, eu quero que ele seja um Clérigo Mas que ele também use feitiços Aí você começa a aumentar a inteligência dele E assim por diante O char que você vai escolher ele é só o inicial Você pode trocar O char que você vai escolher ele é inicial Você pode trocar futuramente absolutamente tudo dele Certo? Então o que eu aconselho para quem vai começar e não tem muita familiaridade Eu aconselho você começar ele como um Pyromante Porque ele vai ter magias Ele vai ter uma manopla que ele consegue lançar magias de fogo Que fogo é muito forte em Dark Souls Ou você pode começar com um Feiticeiro E você já vai começar com magias Então eu vou fazer o nosso char aqui Feiticeiro De início E aqui você pode escolher um item inicial Que é o item do Sepulcro desde ontem Você escolhe um item para começar com ele Eu geralmente pego o Anel da Vida Porque ele vai me dar um pouquinho mais de Life, tá? Aí você pode mudar a aparência E a gente finaliza o nosso char E nós vamos entrar no mundo Hell's Bells Aí começa a tocar Hell's Bells Bom galera, então Primeira coisa para falar Dark Souls é um RPG de ação Por mais que você tenha a ação desenfreada Ele é um RPG Aqui em cima Onde a gente está tendo o Life Vocês vão ver Que tem três barras A vermelha É a barra de vida A azul É a barra de mana Então quando a gente usa Feitiços A gente vai estar usando a barra de mana Olha lá, ó Tá vendo? E a de baixo, a verde É a mais importante dessas barras Que é a estamina Toda a movimentação que você for fazer Vai gastar estamina Se você ficar sem estamina Você simplesmente não consegue fazer ação nenhuma Então galera Não sai batendo como se isso aqui fosse um jogo de ação Não sai dando espadada adoidado Porque você vai se lascar Então, ó Aprenda a prestar atenção na sua barra de estamina Como usei todo, tá vendo? Ele demora para dar o próximo golpe E a gente usa estamina para tudo Bom, aqui a gente pode trocar os itens que a gente tem Pode ver, ó Aqui no item ali embaixo Na parte direita Eu tenho uma rapieira Que é a minha espada E eu tenho o meu cajado Certo? E ó, vocês viram que eu usei uma magia ali E a minha mana, ela ficou parada A mana não regenera sozinha Você pode pegar itens para regenerar Então tome cuidado Bom, aqui é o combate clássico Você apertando o R3 Você vai focar no inimigo Assim, ó Você vai focar no inimigo Então você vai estar sempre diferente para ele Apertando o R1 Você dá o ataque fraco R2 Ataque pesado Quer defender? L1 Tá? Eu tô olhando para o controle Porque como eu jogo muito no Xbox Eu me perco E aqui a gente pode pegar um frasco de estos cinzas Os frascos cinzas A gente pode usar Para recuperar mana Todos os ataques Uma coisa que eu vejo muita gente se ferrando E eu me ferrei muito Quando eu joguei Dark Souls 2 Foi o primeiro Dark Souls que eu joguei na vida Mano, eu quase chorei, velho Porque eu falei Mano, não é possível que eu seja tão burro Assim É a questão Basicamente De você achar que você tá jogando Um jogo de ação normal E se lascar Então Todo inimigo pode simplesmente te matar É simples A regra é essa Se tem um inimigo ali Ele pode E ele vai te matar Então é só ter cuidado Ó, vocês viram que quando eu defendi Nossa, cara É sério que você errou tudo isso? Eu perdi um pouquinho de vida Por quê? Todas as armas Tem status E no caso do meu escudo Ele não segura 100% O dano físico Então eu sempre tenho que tomar cuidado com isso Se o cara for muito forte Ele pode simplesmente Atravessar meu escudo Bom, a gente pode correr A gente pode dar um pulo A gente pode rolar, né? Você vê todo mundo usando isso O que mais nós temos aqui, ó Fogueira Fogueira Você viu uma fogueira Você sabe que você vai poder dar um checkpoint ali As fogueiras são essenciais Então se você vê uma fogueira Acende ela Se eu descansar na fogueira Todos os inimigos em volta vão voltar Então a gente tem que ter ciência disso Bom Cada inimigo que a gente mata Vai dropar almas pra gente Por isso que é Dark Souls, né? Ele é formado nessas almas São essas almas Que são todo o tipo de moeda do jogo Além da gente fazer Upgrades com as almas Então nós podemos melhorar nosso status Coletando almas Aí que vem o pulo do gato Toda vez que você morrer Toda vez que você morrer Você perde essas almas E elas ficam paradas Te esperando E voltar lá Eu vou até falecer aqui Pra vocês verem Vamos dizer que você está brigando lá E o cara vai Vem cara Me mata ele O cara vai te matar Vamos meu filho Pra hoje Oh meu Deus do céu Ele não quer me matar Eu vou me jogar Até eu me matar aqui Ui caiu Eu vou cair Então galera Eu vejo muita gente Iniciando mal Jogos com essa temática Por pura Por puro achismo De que esse é um jogo De ação E ele não é um jogo de ação Ó Você vê aqui ó Eu sempre me preocupo Em deixar a minha estamina Voltar ali O grande legal Do Dark Souls Pra mim São os bosses As batalhas São muito épicas Tem os menos memoráveis E tem outros mais Mas a grande maioria São de bosses sensacionais Galera Não esquece o like E se inscrever E ver a possibilidade De virar membro do canal Todo jogo de Dark Souls A gente vai ter um boss inicial Pra dar aquela Estrutura pra gente Já vou começar Metendo porrada Ó Você viu que Ai Eu dei pouquíssimo dano nele O que eu vou fazer ó Você sempre Estuda os movimentos Do boss Vou aproveitar Que eu tô com Um personagem mago E eu tenho a vantagem Dos ataques Ó a distância Boa Você vê ó Que eu sempre Eu sempre Tento não levar dano Rolando Só que eu não fico Rolando o tempo todo Porque isso gasta Muito estamina E a última coisa Que eu quero É ficar sem estamina Ó Levei um dano E levou um dano Ferrado Até ficar longe aqui Deixa eu beber Beleza Ele deixou o beber Vou gastar toda Minha magia Se você não tiver Com o Shard Que tem Ataques A distância Vou dar uma dica Cola No pé dele É só colar No pé dele Que ele vai errar A maioria dos ataques Então o que acontece Se você acertar A A rolada Ó Quinta série aí Se você acertar A rolada Você não leva dano Então Foquem na rolada Ai Ai velho Levei Ó Levei dois danos O que acontece Vocês viram que eu comecei a Matei Easy Morto De primeira Vocês viram que eu comecei a levar dano Porque Dark Souls tem uma coisa que é assim Quanto mais confiança você tem Mais dano você vai levar É basicamente isso E lembre-se galera A dica mais importante que eu acho que eu posso dar pra vocês é Exploração Explorem o mapa Ah tem um lugar aqui E se eu der uma olhadinha Conversar com a galera ali e tal Então eles vão dar dicas Eles vão falar onde tem coisas E a gente vai achar também itens Esse daqui é o seu lugar seguro É aqui onde você Vai upar Você vai upar seu personagem Com a Bonitona aqui Então conversando com ela a gente vai Ser introduzido A poder upar Aí ó Posso subir de nível aqui E aqui que entra galera O pulo do gato Ó Pra eu subir um nível Eu preciso de quantos Eu preciso de 757 almas Tá ali É Aqui que começa o pulo do gato Por exemplo O meu personagem Como ele é um feiticeiro Vocês podem ver que ele não tem muita Fortitude Vitalidade E nem força E eu posso começar a fazer Esse meu feiticeiro Começar a tancar Então eu vou colocar Fortitude Vou colocar Vigor Coloquei Colocar Acho que eu não posso subir mais Então Eu cheguei em 10 em Vigor 10 em Fortitude E estou chegando 9 em Força Então Eu continuar nessa linha Eu vou poder transformar Esse cara em um guerreiro Daqui a pouco Entendeu? Então eu posso Coletar mais almas E começar a focar Em algo que eu queira Que ele faça E Essa é a dica Que eu dou pra vocês Quando forem construir O seu O seu personagem Essa tiazinha aqui Que tá lá no Dark Souls 2 Ela vende alguns itens Pra vocês E esse aqui É o nosso André Tá desde o Dark Souls 1 Aí Martelando Essa espada Que ele não para De martelar nunca Ele que vai fazer As armas pra gente E melhorar Os nossos Itens E a gente vai ter Uma cena Maravilhinda Fogueira acesa E a gente vai poder Agora Simplesmente Descansar na fogueira E tal E vamos poder Transportar E aqui estamos Galera Finalmente No inicio Zinho mesmo De Dark Souls É aqui que Nossa jornada Realmente Vai Acontecer E começar Bom galera Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa o joinha Pra eu saber Que vocês gostaram Se vocês não gostaram Deixa o dislike Se for a primeira vez No canal Se inscreve Se quiser mais dicas Ou mais gameplays De Dark Souls Também coloca nos comentários Pra gente saber Tá galera Quem puder ajudar o canal Nós temos os membros Que vocês podem estar Participando a partir De R$4,99 E você já tem acesso Aos vídeos Antes deles serem publicados Vocês vão poder jogar Comigo mais tempo Vocês podem escolher Um jogo pra mim E vão ter sorteios exclusivos Tá bom galera Falou até a próxima Fui